Primeira coisa, trocar a roupa. Essa roupa já é passada. Nossa, tem o boné do Mitch Conner aqui, velho. Gato das neves. Operações mentais. Eu vou de nórdico. Usei a roupa do nórdico ainda. Acho que não tem luva do nórdico, né? Então vai essa aqui. Bigode sem presente. Meus poderes. Só pra dar uma mudada aí. Hum... 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 Ah, na verdade é melhor pegar esse daqui. Aí a gente pega... Choque, né? Afinal eu tô com a roupa do Thor. Cadê o Choque? E... Seria bom um escudinho, velho. Esse daqui. Mas que pode ficar melhor essa árvore aqui. Vamos fingir que a árvore é Y Brasil. E é isso. Classudo. Esse daqui já tá os melhores. Beleza. Vamos precisar pegar o ponto de ônibus agora. Espera aí. Eu esqueci onde é. É o sentinela pedorrento. Sim, sou eu. Ah, é pra esquerda. É aqui que precisam de mim? No deck do perigo. No deck do perigo os jogadores terminam de enfrentar uma série de desafios de combate supremos. Ela tem que desbloquear roupas e artefatos exclusivos. Não, essa é... Não. Vamos de um drink na casa bonita. Opa, chegou o ônibus da DLC. Obrigado ônibus. Entre na casa bonita. Artefatos épicos, DNA, fantasias, receitas e outros itens conquistados em um drink na casa bonita servem para todos os dados previamente e futuramente salvos. Ok. Se não tiver a música dos mexicanos eu vou ficar puto, hein. Esse é o melhor restaurante do mundo. Podemos voltar logo? Eu tenho que pegar a fila, mano? Claro, tem. Aqui. Nossa, aqueles saltadores eram legais, hein. E aí, mistério? Eu sabia que podia contar com você. Aqueles vampiros sequestraram a minha irmã e a trouxeram aqui. Eles devem estar fazendo coisas horríveis. Você tá pronto pra isso? Tô. Beleza, precisamos impedi-los. Tem que não acreditar em vampiros, mas eles existem mesmo. Sei que temos outros problemas em Salt Park, mas não posso deixar esses monstros machucarem minha irmã. Para o lado, mortais. A casa bonita é guarda. Antes de entrar, preciso saber se você se garante. Acabe com esses caras e saberem que está pronto. Derrota os vampiros. Cadê os góticos pra me ajudar? O único jeito de derrotar a escuridão é usando uma escuridão mais ilegal. É verdade. Suas habilidades de super-heróis sozinhas não adianta. Você precisa aprender a usar os poderes do reino do inferno para derrotar essas criaturas. O louco, bicho. Está na hora de abraçar o poder do inferno. Eu venho de um necromante. Ok, infernal. Como um infernal, você tem jogadas sinistras à disposição. Eu ia dar choque, mas tá bom. Bata um deles com seu poder, pecado horrível. Aí fica olhando. Ataque de longa distância que se agarra a inimigos próximos. Ok. Ele vai se prender a todos os inimigos próximos. Maneiro, né? Minha vez. Rar. Sem fraqueza. Você não é páreo para nós. Ele... É... É o sangue. Vai, acabe com ele. Pode derrubar esses cusões com seu ataque na varicadeira. Pode derrubar esses cuzões com seu ataque na varicadeira. Navalhada na alma. Navalhada na alma. Danifica e derruba inimigos. Au! Está de zoeira. Está de zoeira. Morte aos mortais. Ya! Sou super forte. Vai escolher alguém da sua subcultura. Eu morri aqui, Kenny. Vai lutar com alguém que consiga vencer? Tipo crianças góticas. Está louco. Você não vai gostar disso. Seu terceiro poder é diferente, dependendo se você mira um aliado ou inimigo. Incremente a você um amigo ou assombra um inimigo. Eu vou assombrar o inimigo. Acalma inimigos e ganhe poderes profanos. Acalma inimigos e ganhe poderes profanos. O infernal definitivo vira morte. Literalmente. Você tem energia para as próximas três vezes. Cacetolas. O infernal definitivo vira morte. É assim que você se realiza? Sacaneando vampiros? Agora que você mencionou, sim. Morto vivo não morre de verdade. Mas vai morrer. Tô fechado. Adoro festa de aniversário. É a sua vez. Pô, sai da frente. Eu vou te pegar. E eu vou pegar vocês todos. Menos um vampiro babaca. Beleza. Mas que chatice. Veja eu me expressar. Veja. Veja. Isso podia terminar de um jeito. Muito bom. Abracei as trevas então. Uma coisa boa. Agora eu vou entrar em uma para-lhe. Um. Demetriu. Küchouca de aniversário. Que foi isso. Um. Minha. Para o infernal. Todos os dados salvos. Os novos poderes infernal são afetados pelo seu DNA e não conseguem levar a espirra. Perdão. Se a Karen virar um vampiro de merda, nunca me perdoarei. Vamos lá. Vou procurar a Karen. Você aceita cheque? Ah, eu sei que esse cubão está por aqui. Vamos ver. Não, eu acredito que esse cubão está por aqui. Cubão não, isso não é cubão. O que eu quero com essa escada? Tá. Você aceita cheque? Ah, eu sei que esse cubão está por aqui. Vamos ver. Não, não é isso. É cápula aqui. Cubão? Não, isso não é cubão. O que? Vamos tentar de novo. Você aceita cheque? O que? Não. Como é que pausa mesmo? Não lembro. Acho que ia dar pra explodir aqui, pô. Entrada. Ei, calma aí. Eu sei que esse cubão está por aqui. Ah, eu sei que esse cubão está por aqui. Tem um negócio para quebrar aqui, é verdade. Vamos ver. Não, eu sei que esse cubão está por aqui. Cubão não, isso não é cubão. O que é que você está por aqui? Gelo, item chave. Você aceita cheque? Não vejo a hora de ver a caverna do Bart Negro. Ouvi dizer que é meio assustador. Ah lá, a banda dos mexicanos. Cara, eu quero um cubão mexicano. Por favor, velho. Olha só para eles. Esses pobres manés nem sabem que tem vampiros entre eles. Vamos ter que acabar com esse mal de uma vez por todas. Olhe, vampiros. Amigos vampiros, juntamos-nos no mal. Aqui nessa hora da escuridão para... Comemorar o meu aniversário! Uhul! Os vampiros, crianças. Gozemos do sangue dos drinks de morangos virgens. Eu quero um... A Karen está ali! Ah, não! Olha o cabelo dela! E a sua roupa! Eles já começaram a transformação. Vamos antes que seja tarde demais. Ah, eu sei que esse cubão está... Desculpa, todo mundo com mais de dois anos tem que comprar um vale-refeição para entrar e vivenciar a magia da casa bonita. Isso aí! Um vale te dá comida mexicana autêntica, mergulhador de penhasco, a famosa caverna do Bate Negro e muito mais. Tudo pelo preço de 17 dólares por pessoa. Eu já tenho um já. Nossa! Deve ser muito legal! Volte aqui com um desses vales e tudo aquilo será seu. Temos que achar outra forma de entrar. Pense em algo, bondão. A Karen não tem muito tempo. Eu já peguei o bagulho já, mano. Você precisa de um vale-refeição para tirar selfie com funcionários. Desculpe, são as regras. Porra, eu tenho um, velho! Ó, você tem um vale-refeição. Pode entrar! Aí, ó. Bom trabalho! Vamos! Agora eu quero a minha foto. Não, calma aí. Uma selfie comigo? Você aceita cheque? Tanananananananananana! Ah, eu tenho um cheque! Muito feliz com a tua casa bonita igual o Cartman. Tá por aqui! Aí, criança! Desfrute a casa bonita! Vamos! Ali tá a Karen! Vamos! 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 É o Cartman! O Cartman! O Cartman tá preso! Como é que você foi preso na casa bonita, mano? O Cartman! O que tá fazendo por aqui? Eu tava investigando uma infestação de vampiros na casa bonita. Mas aí, um deles me pegou e me jogou nessa jaula. Preciso da sua ajuda! Preciso que você tire uma foto de mim na cadeia e poste no meu guaxingrã. Tá. Ah, mas vai se fuder! Vai se fuder você, babaca! Ah, eu não vou embora sem a minha foto comemorativa. Põe a câmera no lugar e vamos criar lembranças. É isso aí, buidão! Isso! Agora vem aqui! Porra, mas essa câmera não faz selfie não, velho! Legal! Essa vai ficar ótima no meu guaxingrã. Você podia sair por trás também, né? Valeu! Eu sei que você também tá aqui pra deter os vampiros. E eu quero que você saiba que eu vou fazer o que eu puder pra te ajudar. Beleza! A família do Caio tá aqui também, velho! Ah, não! Eu quero um sombreiro! Eu preciso muito desse sombreiro, velho! Como é que eu pego? Por favor! Um sombreiro de mariachi, velho! Caram! Pera aí, pera aí, pera aí! O infernal mexicano! Agora meu bigodinho tá combinando ainda mais, velho! E aí, Caio? Cara, sou eu! Fico humana! Tô paisana agora! Mas se precisar de mim, farei o possível! Voltei pra esse universo pra jantar com a minha tia, tia e primo preferidos, mas comida mexicana me dá azia! Eu só tô comendo alface! Você gosta mesmo de selfie! Ah, achei que a foto ia ficar diferente! Eu tenho selfie com você? Qualquer coisa pelo meu melhor super amigo! Ah, menos você, Caio! Eu já tinha foto com ele já! A família da Gótica, suave! Eu tô com cara de quem quer conversar! Que lugar maravilhoso, né? Parece que os últimos vampiros finalmente chegaram! Vamos começar, crianças! Beleza? Quem tá pronto pra melhor festa de aniversário da vida? Temos muitas surpresas pra vocês! Vai ser tão legal, vocês vão adorar! Eu ouvi o discurso, tá bom? Tá cara! Sabe, até sou tira e padrasto do Mike! Mas o que eu gosto mesmo é de comédia stand-up! Quem quer ouvir uma piada? Seu putado namora uma mulher da idade dele! Pronto? Estamos nos divertindo, né? A sacada foi essa! Beleza! Quem que é um daiquiri de morango? Se afasta da garota! Ainda guarda! Estou te salvando, Caio! Não vou deixar você se tornar um deles! Ei, garoto! A gente só quer ser amigo dela! Beleza! Vou te espancar até você sangrar! Cadê o Caio? O Caio falou que ia me ajudar aqui! Crianças vampiras! Acabem com eles! Eles estão fugindo! Primeiro, comeremos suas forças vitais mortais! Depois, bolo! Deve ter doído, mas é só por gelo que melhora! A gente só tá se divertindo! Uhum! Aposto que essa festa vai ser o assunto da escola, né crianças? Outro budão, hein? Por que não? Não tem nem como ficar mais jovem! Não tem nem como ficar mais jovem! Duvidando em comércio! Não tem nem como ficar mais jovem! Mas vamos pegar leve com as pancadas, tá? Eu tenho um bom procedimento sobre isso, galera Aquele tipo de merda que nunca acontece com o Edward Cullen Vou bem, entre o meu poder Nossa, eu senti essa de longe Life's too Essa noite não vai terminar nada bem pra vocês, mortais Vocês só entendem na violência Isso tá virando uma puta festa, hein? Você é doido, Misterion, mas você faz o trabalho Não picha na bola, babaca Bela estratégia, bundão É, sou fã da tática ofensiva também Tá quase Volta um Por favor, vira uma companhia minha Por favor Por favor, gótica, vira minha companhia, por favor Por favor Tá justo, essa é a diferença Temos um inimigo em comum Junte-se a nós Vamos lutar contra as crianças, vampiro Tá bem, mas eu não vou usar essa roupa idiota Eita Aí sim Uau, uma planta na plateia Vocês sabem mesmo O que ela faz? Danifique queime, conformistas Concejo aumento de ataque, proteção e purificação Cura o alvo e concede roubo a vida Vamos dar uma queimadora de cigarro Ok, ok Ok, ok Tente o satanista Somos eternos Formamos uma legião Não deixe esses pousos te pegar Quer escuridão? Eu sei fazer escuridão Uau, isso é muito gótico Sem piedade Uau, isso é muito gótico Para mim, está com cara de autodefesa Para mim, está com cara de autodefesa Bota para fuder, bundão Irei Irei Criança vampiro merece o que tem Foi Malditos os fãs crepúsculos Que vai acontecer agora? Esta festa está cheia de surpresas Nem doeu, vocês ainda estão se divertindo Está tudo beleza Adeus meu eu do passado Tinha, a câmera desfocou Devia ter vestido mais roupa Um Estou tão fria quanto ao luz do luar Uh Menos um Falta todo o resto Vim aqui para matar vampiros De comer chupapias E vou fazer os dois A câmera no foco Vocês trouxeram uma energia muito boa, muito boa mesmo Sei lá Tem mais o que a gente pode usar aqui e aumentar o ataque, né? Aumentar o ataque do Mysterion. Basicamente estou com o Pain no meu time. Acaba com eles, bundão. Isso foi satisfatório. Agora é ser má. Tava com frio aqui. Sopa e pílula é consumível. Toma de teletransporte. Folha de personagem ri. Mas ela falou que não ia jogar? Henrita pode ser usada em todos os dados previamente e futuramente salto. Porra meu! Eu queria jogar Henrita. Na campanha. Agora que eu vi. Espera aí. Então. Então, só esclarecer a regiação. Então, não. Então, esteja lá. Tudo bem. Deixa o stop em. Obrigado. Pronto. Acho que não, porque a Henrietta já... A Henrietta agora caiu o quarto-membro, né? E o Pip humano é suporte, a Henrietta também é. Ótimo. Ah... A chave normal? Desculpe, essa porta tem um feitiço de proteção. Você terá que terminar a calça ao tesouro se quiser entrar. Vamos! Vamos encontrar o resto daquelas relíquias idiotas. E como é que o cara entra em frente de mim? Eu vou ver. Tava só esperando liberar aqui. Esqueci onde que é. Aliados. Não, não é Aliados. Talvez eu tenha esquecido onde é. Aqui, tá bem grande escrito o feitiço de personagem. É... Aliados em Henrietta. Raça humana, fêmea cis, hétero, alinhamento, até parece. Religião, satanismo, óbvio. Fonte de poder, cigarros. Kriptonita, terapia de conversão emo. Um... Profundo. Procure uma relíquia na sala de jantar de paz. Procure uma relíquia no salto de jogos. Tá. Se não estiverem conosco... Parece que Chiquito Gurira tá trabalhando com as crianças de vampiro. Ele deve saber onde as relíquias estão. Chiquito Gurira diz... Quem que é essa papia? Tenho fome de massa frita. Quero a minha congeléia. Os penetras, vamos chegá-los. Chiquito Gurira fez muitas sopapias sem querer. Dá pra gente. Venha, mano. Tamo de larica. Oxi, oxi. Você teme o que você não compreende. Tá um sujo. Pegou só em um. Quem quer ajudar o Chiquito? Eca! Tô tentando ver o gorila dançar! Derrote Chiquita e os vampiros. Ah, achei que ia rolar uma música de fundo aqui agora. Ei, deixa eles em paz. As crianças vampiros são legais. Chiquito Gurira diz... Bora nos divertir na festa de aniversário, tá? Tá bom. Nosso novo aliado Simio te destruirá. Desliza dentro na próxima. Quem não tá com a... Esse cara é forte, tá? Entente. Estamos com bundões até o pescoço. Aca! Você ataca o que você não entende. Contemplem o meu poder. Roar! Acho que doeu. E eu sou especialista em dor. Quem tá pronto pra dormir a luz da lua? Baxininho passando! Tome. Tá saindo exatamente do jeito que eu planejava. O que meu eu do passado voltou pra lá, mano? Vamos de salvo, tá? Bora, pousers! E aqui não vai dar pra passar não, hein? Tem que me dar um escudo aqui, eu acho. Salve Satan! Ei, me ajuda também! As forças da Diotice jamais ganharão! Puxa inimigo causar dano... Ahn... Esse torno pra invocar o que? Agora que eu subi aqui. Transporte pra um quadro selecionado. Ahn... Ahn... Acho que pra hora eu vou só... Me jogar pra lá, mano. Ahn... Pensei que isso fosse te dar um pouco de juízo. Ahn... Ahn... Olha o macaco! Caralho! Ainda pode fazer carreira na luta profissional. Só calquei pelo guaxininho, perdão! Não... Uh, uh... Ahn... Bom, agora você tá fudido. Eu vou te pegar. Ahn... Ahn... Eu tenho asas. Eu quero ver o especial da Henrietta. Abandonem toda a esperança, vampiros. É hora do guaxinim. Curta a sua morte. É sério que vamos fazer isso de novo? Vai ser por aí, né? Vamos nessa porra. Agora eu vou arrancar suas meias de braço. Nem vai ver o que te atingiu. Hoje você cruzou o caminho do quartanice imortal, errado. Você é deprimente pra caralho, mistério. Quase sinto pena deles. Tem magia negra dentro de você. Au! Au! Agora não dá. O que você faz, Henrietta? Provoca dano em todos os inimigos e cura aliados. Massa negra. Pela foto ela vai literalmente chamar o capeta. Muito bom, mano. Muito bom, cara. A violência pode não curar a conformidade, mas precisamos garantir. Olha o macaco! Não faça muito, bundão. Nossa, você arrasgou um cú novo dele. Isso deve doer. Parar de comer todas as suas papias. Estou pressentindo uma tragédia. Você está pegando fogo? Pocadão. Você pratica esse movimento na frente do espelho, mistério? Chiquito Gorila vai dar bebida da fonte grátis para crianças vampiros. Mas, manda ver. Chiquito Gorila sente cheiro de cabelo queimado. Ah, lá vamos nós. Au! Au! Vem para diluir a multidão. Vem para diluir a multidão. Vocês três vão merecer. Não é culpa minha odiar todos vocês. Toma essa, Crepúsculo. Toma essa, Crepúsculo. Não é culpa minha. Eu aspiro ser. Hum... Só você, Kenny. Você vai para um lugar melhor. O inferno. Calma aí, macaco. Volte ao seu lugar. Outro bundão, hein? Por que não? Eu acho que não! Aham! Chiquito Gorila, tá louco pro turno acabar. Aham! Não é mais maneiro, budão. Eu sirvo uma força maior. Ah, teu coceiro. Prepare-se para o seu fim. Vai, Kenny. Use o seu poder máximo nele. Chupa essa, chiquita. Chegou um novo gorilão na cidade. Pensei que você fosse um guaxinimbo. Puta merda, eles mataram o Kenny. Relíquia de vampiro. Oh, voltou a música. E aí, você encontrou outra relíquia. Fala aí, caça ao tesouro, não é legal? Mais legal do que uma festa de 15 anos na casa do James Woods, né? Aposto. E aí, caça ao tesouro, não é legal do que uma festa de 15 anos na casa do James Woods, né? E aí, caça ao tesouro. 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 É mole, velho. É enquete lá com mais de 60 opções de escolha. Que a gente quer mais, velho. Da nova campanha. É foda, né? Nunca tá bom, mano. Moicano maluco. Tranças enraizadas. Bigode de Mariachi. Ah, é... Demorou, mas finalmente apareceu um concorrente digno pela vez do... Um bigode de Mariachi. Caveira de bigode. Não, dá pra tirar uma selfie com os caras, velho. Gente, por favor. Você quer tirar selfie desse jeito? Desculpa. Hã? Ih, não. Desculpa, não dá. Como assim? O que é esse negócio que tá aqui em cima? São um borre todos? Deu bem uma pinhata. Como eu tiro foto com os mexicanos? Não, mas eu não tenho roupa ainda. Chiquito Gorila não quer mais brigar, caras. Uma foto, quer? Você fez o Chiquito Gorila se sentir um pouco melhor depois de deixá-lo muito pior. Olha o macaco! Uhul! Legal, Chiquito Gorila deve deitar agora. Só pra confirmar, eu não tenho realmente o resto da roupa. É, até o momento não. Só achei a sombreira. Só se der pra fabricar. Deixa eu ver. Cyber Lupin e Cynestelar. Cynestelar. Acho que aqui dá para substituir algumas coisinhas já, deixa eu ver esses noventa e cinco aqui, ou não, o pior é que não Se eu não achar o reda-roupa eu volto aí galera Continua a caixada, mundão. O guaxiniza na área. Tão vendo Tenho trocado? Preciso de muita moeda para realizar meu próximo desejo Amigo, eu posso pegar aqui no caixa, sei lá. Tem moeda nesse caixa? Quem vai encontrar todos os elixos e a brilha misteriosa portas de vampiros? Estamos nos divertindo muito aqui. Divertomagra 2018 Aquele gorila com fornista sabia o que ia acontecer com ele Vê se não bate na minha mãe de novo, tá bem? Pô, faz tanto tempo isso já, cara Não sei onde eu estou, mano Deixa eu abrir a missão de novo, que eu esqueci o que eu tenho que fazer Onde são os lugares? Salão de jogos... Ué, não é onde eu peguei? Bart negro Uma casarita Tantas opções Você está no show de piratas? Legal Eu acho que cheguei no meu limite de sopa e vilas Brincadeira A equipe de limpeza só precisa de um tempinho E já voltamos a funcionar Ok Com ou sem mel? Eu entendo que é uma grande decisão Cura e desacelera mesmo da equipe escolhida Aumenta o medidor supremo É um prazer te atender Com licença Vicença? 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 Licença. Tá aqui a hora de jogos. Eles parecem distraídos. Veja se um deles tem a relíquia de vampiro. Essa não é uma boa hora. Eu quero aquele urso de sombreiro, só que eu não tenho bilhetes. Vou pegar bilhete pra você, moço. Uma selfie? Eu tô sem saco. Tá zoando? Não enquanto ela estiver surtando. Sim. Veja o meu poder no modo demônio impossível. Modo demônio impossível. Que divertido. E os cru também. Os sanetras. Vamos cegá-los. Você teme o que você não compreende. Eu acho que vai rolar X1 na dança, hein? Ei, aquelas crianças querem acabar com a nossa festa. Só tá tudo sendo bloqueado aqui na frente, mas é tudo certo. Quem é emo aqui? Cara, vendedor. Expresso sim, Rita. O que foi? 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 Pô todo mundo é range mano Quase que vai de base aqui Ah foi, beleza Continua assim garoto E um dia seremos amigos É, se eu falar isso pra ele é tal mano Derrubado por um poser é Eu morreria de vergonha Derrubado por um poser cara Eu queria ser amigo dos vampiros Me amaldiçoaram Prepare-se pra isso manés Tá na hora de chamar Satã Sabia que eu estou sozinho em casa Se eu não estaria aqui falando de chamar Satã Meu pai já estaria bom Um Você tem idade pra fumar? Que angústia Prepare-se para poderes vampirescos maneiríssimos e tal Há! Teve de novo Jotas É agora Hummm Ela apareceu aqui né Ah Isso veio de um lugar sombrio Vou me divertir muito Eu espero que essa bata lá no fundo Quase Eu até que estou de boa Eu até que estou de boa É o que veremos Você manda ver no video game bundão Vai lá ganhar pra pegar a chave de sangue Vai ter que dançar? Tá tudo bem garoto só diversão Continuem ganhando os bilhetes e consigo a bendita relíquia Que divertido né Bilhete fliperama Se estiver no salão de jogo e soube só Não bate Pô eu nem consegui ouvir ela falando Eu achei que ia pegar o banco Quer seguir? A quest do peixe? Ah não De novo isso mano De novo isso não mano Essa estrada vai lá pro céu amanhã Então toma cuidado com as colunas Agora é a rama de video game Que emocionante Tô Tô De novo isso De novo isso Nossa foi por pouco Agora está mais flip bird a parada Que coisa estranha do cacete Você acha essa porra normal? É uma das coisas mais incríveis de todos os tempos Todos os tempos Ah, não! Você tá indo muito rápido! É pra chegar! Ei! Que emocionante! Ah! Nossa! Foi por pouco! Que coisa estranha do cacete! Você acha essa porra normal? Uff! Três tickets! Sucesso! Quero jogar outros patinhos agora, posso? Posso jogar de dança? Tem um ping-ball? Pô, ping-ball eu gosto! Se tiver ping-ball, o pai é rei do ping-ball aqui, mano! De carro? Porra, meu! Deixa eu jogar os jogos que eu quero! Disco? Pode ser o disco? Disco é bacana! Tem um em casa desse aqui, ó! Essa máquina idiota comeu meus bilhetes! Qual que é esse aqui? É do basquete? Segure para carregar... W para atirar... Vamos tirar! Tem tempo? Eu não sei, mano... Ooooo! Ooooo! Ooooooh! Ooooooh! Muito bom né velho, não sei como não Eu errei Tá bom, tá bom, tá bom Nós mais uma Ooooooh! E aí? Dois só Essa máquina idiota comeu meus bilhetes Peguei mais um Era chupa cabra Vem no meio da festa O homem disse que esse comeu um bebê Eita porra Vem no bicho Tá na dúvida que eu tinha que matar ele não Aquele moço que tava atrás de sangue Dá um bolo e a gente não pode matar Eita! Eles são bons pra comer América! 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 Américo! Vai levar um chute ao cu socialista Pegue aquela cana! Uhul! Birdie! Valeu de novo, herói! Essa não é uma boa! Uma selfie? Eu tô sem saco. Seu pai e eu não somos feitos de dinheiro. Mas eu quero! Eu quero o urso! Meu Deus! Você tem um milhão de bichos de pelusa em casa! Pra que isso? Não! Eu imaginei que o cara ia vir consertar e eu pegava o urso dele depois. Será que você fala antes de pegar o urso? Ele não vai cair agora. Ou é esse urso aqui de baixo? Não entendi. Ah! Era pra matar os vampiros. O que que eu faço com esse volante, mano? Ah, sei lá. Você já viu uma seleção de novidades tão boa assim? Liga de vampiro é 5, urso sombrero é 10. Caramba! Pensei que nunca me livraria disso aí! Tá! Vê se não se mete em encrenca lá fora! Olha! Mais uma relíquia! Só falta mais uma! Essa é a melhor cação tesouro do mundo, né? Tem que pegar mais tickets pra pegar o urso. Pô, não posso mais jogar do peixe, velho. É o que dá a mais. Pega esse chupa-cabra, porra louca! Eita porra! Aquele monstro estava atrás de sangue! Aquele monstro estava atrás de sangue! Pega! Pega todos eles! Aquilo era uma criatura mitológica! É, eu não sei. Eu escolhi a TNT e perder ponto. Vou tirar uma pra ver. TNT é o mundo separa dos animais! O porto da Califórnia é ameaçado de extinção! Esses chupa-cabras não chegarão mais perto das minhas cabras! Cinco... Mais uma, mais uma. Mais uma ajuda pra comprar o urso. Pega esse chupa-mira! Pega esse chupa-mira! Atirem todos eles! Pega esse chupa-sangue! Pega esse chupa-mira! Porra louca! Pow! Vem meu meio na testa! Verde! Verde! Vem no bicho Eita porra Eles são bons pra comer Deixa eu chupar cabras, não chegarão mais perto das minhas cabras Agora pegar o urso Você já viu uma seleção de você ter bom gosto pra decoração, garoto? Aste de relâmpago Beleza, não esquece, nada de zoação no videogame Tá zoando? Não, enquanto ela... Ai meu Deus, você é meu herói Nossa, olha pra você Uhul Tem uma penetra na foto aí, mas beleza, vai Você fez meu filho parar de chorar Uhul Fiz a cara que você tá, minha senhora É pra casar Tá, agora falta... qual lugar? Bart negro Falta mais uma relíquia A última relíquia tá aqui dentro, encontrei ela logo, bondão Acabei de entrar, velho, calma gente A gente pode tirar outra, vamos tirar outra então Ei, sem furar Ih, olha os caras aí Tá, dessa vez eu pisquei Ai, acho que você piscou Você tá de brincadeira comigo, velho Tinha 15 bilhetes aqui, exatamente o que eu precisava Eu não tinha que ter jogado nada É foda, né velho Tá, entendi, entendi, entendi Marte negro reconhece o crime pelucheiro Tá, dessa vez eu pisquei A gente pode tirar outra, vamos tirar outra então Aí, agora pausa Mano, é nem pausar, né velho Como é que eu vou tirar essa porra daqui agora? Se eu voltar, eu vou voltar tudo O Bart negro reconhece o crime pelucheiro Não, não é isso, cara Ah, o diabo não está certo aqui Acho que agora que eu explodi Aí eu levo o negócio lá pro outro lado Eu vou ter que ir por baixo Ali pela escada Tirar aquela fila de algum jeito dali Tá brincando comigo O negro reconhece o crime pelucheiro É, peraí O que é que eu vou ter que ir por baixo Eu vou matando, dá pra passar por baixo Do negócio Receita de menestrel da ruína Receita de menestrel da ruína Eu vou derrubar as crianças daqui É isso mesmo? Pode tirar a fila? Esse foice vai ser de veras engraçado Vou derrubar o chão embaixo das crianças Pra ficar aqui embaixo O Bart negro reconhece o crime pelucheiro Nossa, calma aí Tá, 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 calma aí Vou ter que voltar no tempo Aí eu quero esse bagulho aqui O Bart negro reconhece o crime pelo cheiro Não, vai ter que ir pro outro lado primeiro Senão eu vou ser jumento Cala a boca, porra de Bart negro Aí desce aqui Agora volta aqui O Bart negro reconhece o crime pelucheiro Algo insuportável Esse aí agora vai Bolsa de esqueleto Combina, combina Máscara de dia de los muertos Recha um tesouro aqui embaixo E foi bloqueada a riqueza infinita Então é só visual O Bart negro reconhece o crime pelucheiro Como é que ele tira essas crianças daqui Agora Eu tô pegando o autógrafo do Bart negro Ah, tá meio embaçado Deixa eu tentar de novo Ah, eu não te vi Entra aqui pra uma selfie Achei que a gente tinha que ficar na fila Uhul Tá bom Eu espero que você esteja se divertindo, garoto Estou pra caralho Peraí Você quebra Aquela bagaça ali Então como que eu passo aqui Se não tem como Que ela Que ela Eu vou pegar um doce. Agora eu vou pegar uma arma que vai pegar. O que é que eu faço? O que é que eu faço? Eu vou pegar uma arma aqui. Não, 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 não. Eu vou pegar uma arma aqui. Eu vou pegar uma arma aqui. O que é isso? O que é esse cara? O que é esse cara? No momento não Henrita, mas logo menos. Não se mata o imortal, filha da puta. Acabei de matar. Acabou o tempo. Isso é doer, com certeza. Quando os narcisistas atacam. Tchauzinho, filhos da puta. Tchauzinho para o seu turno, rapaz. Estamos com bundões até o pescoço. Hora de morrer, posers. Posers. Abra um aras para o Mysterio. Sem piedade. Acabaram suas chances. Cai o Crepúsculo. Esse ainda não terminou. Ainda mais que é para tirar o turno de um desses que ia jogar. Você está com inveja dos meus poderes sombrios. Te peguei. Morreu. É. Esse trouxa acha que ele mata vampiro? Você não é George Clooney, filha da puta. Sem fraqueza. Você não vai saber o que te atingiu. Mas com fraqueza foi embaixo. Não vai existir, né? Até agora. O inimigo do meu inimigo é um guaxi nem conformista. Eu vou acabar com vocês que nem no End ou temporada 2. Eu vou mandar todos vocês caçadores de vampiros para a real moda. Já será meia-noite em algum lugar? Já é meia-noite em algum lugar? Vem Satan!! E o Jahren! Elas metriam também os seus galas! Tá saindo! Demidas 2 vezes infectar paws! E as maçãs de memórias... Coros são? Caros são? Vamos evitar que o amiguinho ressiste os outros aqui, né? Agora falta você, amiguinho. Eu sei que tudo errado não é fãs. Porra, esses caras me amaldiçoaram? Gi, palhaço! Eu ganho com aquela puta desde que o vampiro do Vila César não me ensinou a cortar. Tu cortou o filho da puta imortal errado, filho da puta! Para de me chamar de filho da puta ou filho da puta? Peraí, não precisa zoar uma criança vampira em defesa? Pensamentos de orações satânicas. Ai, porra! Tu tá na minha lista negra, mortal do caralho! Agora não dá para fazer nada esse turno. Ei, que porra de magia negra jogou em mim? Peraí, porteiro! Eu não acredito que os filhos da puta de pijama me mataram! Tchau! 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 Pior que não é melhor que os que eu tenho aqui, velho! É isso que dá quando o cara faz toda a sidequest do RPG, né? Seu simples que você recebe já está tudo do level que você precisa. O que é que tem aqui? Nossa, que rolê! Vai, bundão! Use as relíquias para abrir a bendita porta! Tá aberto. Tá. Eu mesmo montei, é bem legal. Tá bom. Vem, vamos! Karen! Anjo da guarda? Vê se não machuca meus amigos. Eles não são seus amigos. Você está sob o feitiço deles. Senão você veria como eles são totalmente idiotas. Você foi longe demais, mortal. Você olhou para a fonte de sangue da vida eterna. Agora, vamos morrer. Ok. Eu sou tipo Buffy, a caça a vampiros. Mas não é uma puta conformista. Você não vai fazer isso não. Eu não sei o que é, mas não vou deixar não. Outro bundão, hein? Por que não? É. Eu não preciso viver da fonte de sangue! A vida é dor Esse cara é forte pra preula, mano Vocês não são bem-vindos aqui Como você é um beijinho Até seus movimentos de abertura são ridículos Você deixou eles ainda mais idiotas Eu tenho um bom pressentimento sobre isso, galera Então eu acho que nem pode parar aqui Nossa, essa sala é gigante Que mau uso do espaço Vou incluir no cartão dos comentários O mar é muito maneiro Preciso sentar pra relaxar Sua vida é minha Agora você é vampiro Tenho mais notícias sobre mortalidade de vampiros Mysterio Não dá pra fazer nada aqui Esses móveis quebram muito a estratégia É agora o que eles não acham Minha vida é minha Uh, parece que doeu O que a bela sua amparia Para de cagar tudo, bundão E não tá com a gente Tá contra a gente É mesmo? É Não caiu É mesmo? É tal aловido Device dia da quarta Olha o que você Vem aqui pra matar vampiros De começar ou vapires E vou fazer os dois Proincida a gente atrapalha demais estou pressentindo uma tragédia avança e mata vai embora bunda mole anjo da guarda, eu quero que você se machuque também vocês não tem ideia das forças sombrinas que estão refritando? tenta ai vampiro de merda quer escuridão? eu sei fazer escuridão uau, isso é muito gótico ai desejo o suco vermelho da vida eterna é suco de mexerão e tomate não pode ser muito bom legal que isso minhas crianças da noite bebam da fonte profana de Clamato e rejuvenesçam sim você acaba de ganhar pontos de benfeitor com seu príncipe sombrio em si os caras precisavam já estar com aumentado forte pra caramba ai ah lá vamos nós por favor bundão não machuque eles bônus é sério que vamos fazer isso de novo? vem pra cá poderzinho máximo ah 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 uau, que sombril é, valeu prepare-se pra encontrar seu destino mortais ah ousa atacar uma serbissal da escuridão? ah agora é minha vez ah 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 não, a nossa fonte de sangue da vida eterna foi destruída sim nossa, hit kill é complicado o mistério não gosta de provocar tem nem o que fazer tem magia negra dentro de vocês tem magia negra dentro de vocês o novato tá cheio de poder e puto e agora vou comer você é melhor que esses mamés nobato você é melhor que esses mamés nobato eu vou guardar tudo pro cara mais escorre ali vendo prepare-se para seu fim e agora vou comer e tá ele se glamourizar o cara eles são vampiros e estamos com os dois até o pescoço e aí e seja forte do apia sem a noite jamais ver e usa as estrelas profundo profundo esse pensamento aí não é culpa minha ou de a todos vocês é graças a satan não diga que eu nunca te dei nada não faça muito bundão cara eles são meus amigos eu vou fazer uma coisa bem dramática ao lado da sua lápide e aí e aí o que ele volta mesmo assim o o saborei verdadeiro poder e aí o 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